Bom dia, manhã de 18 de dezembro, com Charles Spurgeon. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Joel, capítulo 2, verso 13. Rasgar as vestes e outros sinais exteriores de comoção religiosa são facilmente manifestos e são frequentemente hipócritas. Mas sentir arrependimento verdadeiro é muito mais difícil e, consequentemente, muito menos comum. As pessoas respeitam as regras cerimoniais, múltiplas e detalhadas, pois tais coisas agradam à carne. Mas a humilde religião verdadeira sonda profundamente o coração e é radical para com os gostos de homens carnais. Eles desejam algo mais pomposo, frívolo e mundano. Hábitos exteriores são temporalmente confortáveis. Os olhos e os ouvidos são satisfeitos. A presunção é alimentada e a autojustiça se inflama. Mas são basicamente ilusórios, pois na questão da morte e no dia do julgamento, a alma precisa de algo mais substancial do que cerimônias e rituais em que se apoiar. A parte da piedade vital de toda religião é completamente vã, oferecida sem coração sincero. Toda forma de adoração é uma fraude solene e um escárnio insolente à majestade do céu. A redenção de coração é divinamente lavrada e solenemente percebida. É um pesar secreto que é experimentado pessoalmente, não meramente em forma, mas como uma profunda obra do Espírito Santo que se move a alma. Obra executada no mais íntimo do coração de cada cristão. Não é uma questão do que meramente se fala ou do que simplesmente se acredita, mas deve ser sentida aguda e sensitivamente em todo o Filho de Deus, do Deus vivo. É poderosamente humilhante e purifica do pecado por completo. E então prepara de modo doce para as graciosas consolações que o Espírito soberbo é incapaz de receber. E é distintamente característica, pois pertence aos eleitos de Deus e somente a eles. O texto nos ordena render nosso coração, mas ele é naturalmente duro como mármore. Como então faremos isso? Devemos levar nosso coração ao Calvário. A voz do Salvador, murimbundo, lacerou a rocha uma vez e tem o mesmo poder agora. Ó, bendito Espírito, permite-nos ouvir os clamores de morte de Jesus e nosso coração se rasgará como homens rasgam suas vestes em dia de lamento. Que meditação profunda sobre rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Às vezes o rasgar das vestes é exterior e o do coração é interior. Medite nisso no dia de hoje, que Deus se abençoe e logo mais à noite nós voltamos com outra meditação, com Charles Spurgeon. Manhã e noite, com Charles Spurgeon, o seu devocional diário. as novas daывайтесь. Amém!